Muito bem, olá, como está? Estou aqui para fazer a segunda parte da Aprendizagem 4, sobre a dinâmica populacional na Europa e na Ásia, baseado nessas duas aprendizagens que aparecem aí na sua tela. Então, na aula passada nós vimos alguns conceitos sobre dinâmica populacional, demografia, crescimento vegetativo, crescimento populacional, entre outros conceitos que foram trabalhados. Agora, dando sequência, então, a esse assunto, a essa situação de aprendizagem, a gente vem aqui, então, para esse mapa, relembrando, ele apareceu lá na primeira parte da aula. Nós temos aqui um mapa de densidade populacional, então você pode ver aí onde eu tenho mais e onde eu tenho menos pessoas, então só relembrando esse conceito que ele é importante, onde nós temos um número maior de pessoas? Então, se você pegar aqui a China, o Sudeste Asiático, o Sudeste da China, o mesmo que o Sudeste Asiático, você tem um grande número de pessoas, então, ou seja, uma alta densidade populacional, um alto número de habitantes por quilômetro quadrado. Se você pegar, por exemplo, aqui o Japão também, uma alta densidade populacional. Outro lugar que é bastante populacional é o sul da Ásia, então a China e a Índia. Então, aqui a Índia, no sul da Ásia, também tem um alto nível populacional. Então, o sul e o sudeste da Ásia, em geral, ele é bem povoado, bastante densidade populacional. A Europa, como continente em si, se você olhar a cor aqui, a escala de cores, quanto mais escuro, maior o número de pessoas por quilômetro quadrado, maior a densidade populacional. Então, a Europa também, ela tem uma alta densidade demográfica, como nós vemos aí no mapa. Agora, se você pegar lugares como Canadá, vimos na aula passada, Canadá, norte da América do Norte, ou, por exemplo, aqui a Austrália, ou, por exemplo, aqui o meião da América do Sul, aqui onde fica a Amazônia, o nordeste, o norte do Brasil, ou, por exemplo, aqui na África, aqui no deserto do Saara, você tem, então, uma baixa densidade populacional. Ou, se você pegar aqui, por exemplo, o norte da Ásia, onde fica a Rússia, aqui nessa região, aí você já tem uma baixa densidade populacional. Bem, esse foi um dos conceitos importantes que nós trabalhamos na aula passada. Agora, nós temos aqui também um outro conceito bastante importante, que é a população absoluta, a população total, total de habitantes daquele local. Então, os países mais populosos aí que aparecem, ou entre eles, nós temos aí, por exemplo, aqui a China, a Índia, também muito populosa. Você tem aí os Estados Unidos, uma grande população absoluta. Você tem aí o Brasil, figurando entre as maiores populações do mundo. Então, esses são grandes densidades populacionais que nós temos aí de quantidade de pessoas. O número total de pessoas, a população total, ou população absoluta, como você queria chamar. Esses conceitos que nós vimos na aula passada, esses aí são amplamente usados. Bem, agora nós temos um texto aqui, nós vamos analisar alguns aspectos desse texto. Esse texto está falando da população mundial. Então, o início aí, a base desse texto é esse aqui, população mundial. E o que vai acontecer com a população mundial? De acordo com esse texto, ela vai crescer, pelo menos, 2 bilhões de pessoas. Em quanto tempo? 30 anos, ou nos próximos 30 anos. E aí, se atualmente, agora, por volta de 2020, nós temos 7,7 bilhões de pessoas, a perspectiva, então, é que para o final lá de 2050, ou metade do século XXI, nós teremos, então, 9,7 bilhões de pessoas. Bem, o que esse relatório também aponta, além de que a população vai crescer? Então, aqui, o relatório também confirmou que as pessoas, ou a população do mundo, então, esse é um outro conceito forte aqui, que nós vamos trabalhar bastante nessa aula, ela está se tornando mais velha. Então, grave bem isso, porque nós vamos falar bastante disso aqui até no final da aula. Ela está se tornando mais velha. O que quer dizer isso? Quer dizer que a expectativa de vida, ou a esperança de vida das pessoas está ficando maior, né? E também quer dizer que as taxas de fertilidade, ou os nascimentos, estão diminuindo, estão descendentes, estão caindo. Então, nós estamos tendo um número de pessoas vivendo cada vez mais, uma expectativa de vida maior, e uma fertilidade menor, ou seja, um número de crianças, né? Um número de crianças por mulher diminuindo. Bem, mas não é só isso que o documento aponta, ó. Outro ponto alto do documento, ó, que ele aponta, então eu vou pôr de outra cor aqui, ó. Então, o outro quesito, né? É que está crescendo o número de países onde as pessoas vivem uma redução do tamanho da sua população. Ou seja, o que acontece? Em vez das pessoas aumentarem naquele país, as pessoas diminuem. Então, está havendo uma diminuição no tamanho total da população. Na aula passada, nós falamos, por exemplo, sobre como que a gente mede o crescimento da população de um país. Então, o número de pessoas que nascem e que morrem, e aquelas que migram, emigram e que imigram. Aquelas que vão e que vêm embora de um país. Neste caso, está aumentando o número de países que a população está diminuindo, porque as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, e a população está ficando mais velha, mas não está repondo, então, essa população, né? Então, esse é um aspecto muito importante. Bem, nós temos ainda aí outras mudanças. Se você olhar aqui, ó, então, essa dinâmica populacional, ela resulta em mudanças, né? Mudanças na onde? No tamanho da população, na composição delas, na sua distribuição, né? E assim, vai gerar algumas consequências dessas mudanças. Então, por exemplo, uma consequência importante é o cumprimento dos ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Esses ODSs, eles são metas globais relacionadas, né? Acordadas aí para melhorar a prosperidade econômica do mundo, o bem-estar social das pessoas, mas também proteger o meio ambiente. Então, essas metas são fixadas com base no número de pessoas. Se essas pessoas aumentam ou diminuem em determinado local, logicamente, você vai tentando ter consequências. Você está projetando uma situação para 7,7 bilhões de pessoas no nosso tempo. Mas imaginamos que em 2050 você vai ter 2 bilhões de pessoas a mais. Então, lógico que essas metas vão ter mudanças, né? Então, lógico que vai gerar consequências. Bom, esse crescimento populacional que nós estamos falando, né? Quando que vai ser o seu pico? Então, por exemplo, aqui, o estudo aí, ele conclui que a população mundial, ela vai alcançar o pico, ou seja, o crescimento máximo aí, o crescimento maior, por volta do final do atual século. Bom, que século nós estamos? Estamos no século XXI. Então, por volta do final do século XXI, por volta lá de 2100, nós vamos chegar a quase 11 bilhões de pessoas. nos atuais 7,7 bilhões que nós temos atualmente. Então, realmente, um crescimento de pelo menos mais de 50%, né? Uns 50% da população que nós temos hoje. Bom, e as projeções mostram ainda, né? O que elas mostram? Que até 2050, nove países apenas, nove países, vão ter mais da metade desse crescimento. Então, ou seja, esse crescimento vai ser localizado em todos os lugares, né? Estimado aí para a população. Você pode ver aí, ó, que os nomes dos países que aparecem, né? Índia, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo, né? Etiópia, Tanzânia, Indonésia, Egito, e, por fim, aqui os Estados Unidos. Então, desses aí, todos que foram citados, apenas os Estados Unidos é um país rico, né? Os demais são todos considerados países subdesenvolvidos. Então, o maior crescimento populacional concentra-se nos países pobres, né? Nesse período que nós vivemos, tá? Bem, um outro ponto importante para fechar, então, esse texto aí, as considerações que esse texto fez para nós, ou nos trouxe, é a estimativa de que a Índia superará a China, bem, né, como o país mais populoso do mundo. Quando a gente olha no mapa anterior, a gente vai ver que a China e a Índia já tem a maior densidade populacional hoje, né? E vão continuar, então, ostentando esse título aí de países mais populosos do mundo. Bem, nós temos um outro texto 2 aqui agora, então nós vamos falar um pouquinho agora desse texto 2. Se o texto anterior falou do crescimento e quando ele ia acontecer, em que época, né, 2050, 2100, total, é valor de população. Aqui nós temos um outro conceito que vai ser trabalhado, que é o chamado transição demográfica. Então, qual é o conceito aqui? Esse é o conceito-chave que vai ser abordado aqui, transição demográfica. Bom, transição, você já trabalhou comigo essa palavra diversas vezes, então, transição significa mudança. Mudança. E demografia foi um conceito que eu traduzi para você na aula passada. Demo, povo, grafia, estudo. Então, transição demográfica é uma transição populacional, ou uma mudança relacionada à população. Então, é disso que está tratando aí, né, o texto. Bom, mas o que ele traz para nós relacionado à transição demográfica? Bom, transição demográfica é um processo, é algo que ocorre, é um processo. Bem, e esse processo, ele vai atingir mais cedo ou mais tarde todos os países. O que diz aqui é que todos passarão por ele, ó. Ninguém vai escapar. Uns mais cedo e outros mais tarde. Então, o que é transição demográfica? É uma mudança populacional, uma mudança na população. É um processo em que todos os países vão passar, mais cedo ou mais tarde. Bem, e o que gera essa transição demográfica? Nós vamos ver um gráfico daqui a pouco que você vai talvez entender um pouquinho melhor, né? Bom, mas uma das primeiras vantagens, então tem vantagem, ó, vantagem. É prosperidade. Um país que consegue fazer essa mudança populacional, essa tal chamada transição demográfica, nós vamos ver daqui a pouco o que é, ele tem uma vantagem e a vantagem está aqui, ó. A redução da taxa de mortalidade, ou seja, o país que conclui a sua transição demográfica ou faz parte desse processo, as pessoas vão morrer menos. Bom, mas quando isso ocorre, né? Bom, quando isso ocorre, ocorre o quê? O crescimento do número de jovens na população. É a primeira coisa. Então, primeiro você tem um crescimento do número de jovens. E esse crescimento do número de jovens também está relacionado a esse fator aqui, que é a redução da mortalidade. Bem, depois, ele diz aqui, ó, no seu texto, ó, se você olhar com carinho, ó. Num segundo momento, ocorre o quê? Cai a fertilidade. E aí, qual o resultado? Número menor de pessoas. Então, começa a diminuir o número de crianças. Então, no primeiro momento, você cresce a população jovem, porque diminui a mortalidade e as pessoas continuam tendo filho. Depois, num segundo momento, o que acontece? Cai a fertilidade, ou cai o número de filhos por mulher. Bem, aí isso vai ter uma consequência. Tá aqui, ó. Qual é a consequência disso? Redução depois do número de jovens. Então, no primeiro momento, você tem um aumento do número de jovens. Aqui, ó, num segundo momento, você tem uma redução do número de jovens. E você tem uma terceira situação, que é essa aqui, ó, aumento progressivo das pessoas com mais idade, ou idosos. Ou, traduzindo aqui, ó, cresce o número de idosos no conjunto da população. Então, essa é uma terceira situação que ocorre, quando ocorre, então, aí, esse processo da transição demográfica. Bem, o que que também mostra pra nós o texto, né, ó, vou até colocar aqui, ó, de azul, ó, de outra cor. Há países que já completaram, já passaram por isso. Outros que ainda estão no início da transição. Esses aqui que já completaram, são os países o quê? Ricos. E esses aqui, são os países o quê? Pobres. Esses aqui ainda estão no início da situação. Então, os países ricos já passaram por esse processo. E os países pobres ainda estão, a maioria deles, no início desse processo, alguns pela metade, como nós vamos ver o caso do Brasil. Então, vamos ver isso aí na prática, né, num gráfico. Então, aquele texto lá traduzido, no gráfico. Então, note com bastante cuidado aqui as fases que nós temos. Então, é muito importante, ó, se você olhar aqui, ó, essa linha aqui, ó, né, essa linha, ó, essa linha, tá dividindo a fase 1 da fase 2. Essa linha, tá dividindo a fase 2 da fase 3. E essa linha, a fase 3 da fase 4. Agora, presta bastante atenção pra você ver o que tá escrito aqui, ó. Fase 1, pré, pré. O que quer dizer pré? Quer dizer antes da transição. Nós vimos lá, já no texto, que transição é uma palavra que remete ao quê? A mudança. Mudança. Então, mudança, demo, povo, grafia e estudo. Então, uma mudança populacional, ó, ou seja, como a população estava e como ela está. Bem, na frase pré, na fase 1, aqui na fase 1, né, você pode notar aqui em cima, no gráfico, ó, olha só, que você tem a linha X e a linha Y, né, então a linha horizontal aqui, então você tem as fases 1, 2, 3, 4. Na fase 1, na faixa, no eixo vertical, você tem, então, as linhas do que acontece com a população. Então, se você olhar aqui, ó, você pode olhar que na fase 1, ó, as taxas de natalidade e mortalidade, elas são o quê? Elas são, são altas. E você tem um crescimento, ó, que tá próximo do eixo vertical. Então, o crescimento é baixo. Baixo. Vou até apagar aqui, ó, e vou, e vou fazer mais bonitinho, ó, o crescimento. Então, ele é, ó, você tem a fase 1, o crescimento é baixo. Isso na fase 1. Agora, preste atenção, ó, na fase 2. O que acontece na fase 2 com a população de um país que começa a dar início à sua transição? Ele sai da fase pré-transição, antes da transição, e entra nela. Acontece o seguinte, ó, se você olhar aqui a mortalidade, ó, continua reta, ó, a linha, ó. Ou seja, ela continua o quê? Continua alta. Mas olha só o que acontece com a linha da mortalidade. Ela começa a o quê? Cair. Então, você tem uma... Tá acontecendo o quê com essa linha? Tá acontecendo uma queda. Tá acontecendo uma queda. E aí, olha o que acontece com a linha do crescimento. Ela começa a subir. Então, começa a haver um aumento do crescimento, ó. Aumento. Que era baixo. Então, a população começa a aumentar. Deixa eu apagar aqui. Ó, vou fazer... Vou tentar escrever melhor, ó. Então, essa linha do crescimento, né, o que acontece com ela? Ela começa a crescer. Vou pôr um sinal de mais aqui, ó. Então, ela começa a aumentar. Eu tenho um aumento do crescimento. Essa linha é tracejada. Bom, então eu tenho uma natalidade alta, que tá lá em cima, a linha vermelha. Eu tenho a linha azul, a taxa de mortalidade em queda, né? Tá aqui, ó. Em queda, né? Tá em queda. E aí, ó, automaticamente, se a minha mortalidade, ela tá em queda, a diferença, ó. Tá nascendo um monte de pessoas. Tá morrendo menos. Tá caindo, ó. Automaticamente, tá sobrando pessoas. Então, tá nascendo mais, morrendo menos, ó. A população começa a aumentar. Bem, mas aí, passa mais um tempo. A população entra na fase 3, que o texto disse lá, que é a desaceleração. O que acontece? As mulheres, elas começam a ter menos filhos. E aí, olha só. O que acontece com a natalidade, que é essa linha vermelha? Ela também começa a apresentar uma... Agora, que tava alta, ó. Ela começa a apresentar uma queda. Também começa a cair, começa a diminuir na fase 3. E aí, o que acontece, ó. Se você olhar aqui embaixo, ó. A mortalidade, né. Ela vinha em queda. E aqui, ela já tá o quê? Ela já tá o quê? Ela já tá baixo. Então, eu tenho nascimento, a natalidade em queda. E a mortalidade já é baixa. Então, aquele crescimento que estava positivo. Agora aqui, ó. Você pode ver que a linha trazido já fez uma curva. Então, ele tá, vamos dizer assim, mais ou menos. Ou seja, ele não tá nem tão alto. Mas também já não tá tão baixo como era antes. E aí, você tem aqui, ó. Mas ele tá diminuindo. A distância das duas linhas tá diminuindo. Aí, se você olhar aqui, as duas linhas estão próximas, ó. Como era lá em cima. Lá na fase 1. Tá vendo? Então, aqui na fase 4. Aqui, ó. A gente pode dizer que a transição demográfica foi concluída. Ou seja, eu tenho aqui, ó. Natalidade e mortalidade é o quê? Baixo. E aí, eu também tenho um crescimento. Que é essa linha aqui, ó. Que também é o quê? Baixo. Então, eu tenho quatro fases. Vamos repetir? Fase 1. Natalidade e mortalidade alta. Crescimento baixo. Fase 2. Da aceleração. Eu tenho alta natalidade. A linha vermelha lá em cima continua alta. E a linha azul, que é a mortalidade, começa em queda. E aí, então, eu tenho um crescimento alto, ó. Um sinalzinho demais. Aí, na fase 3. Eu também passo a ter uma queda da natalidade. Número de filhos por mulher. Uma série de fatores vai gerar isso. A mulher no mercado de trabalho e tudo mais. E aí, o que acontece? Uma queda da natalidade. Eu também, já com uma mortalidade estabilizada baixa. Mantida baixa. Eu continuo, né? Melhor da condição de saúde. Melhor da vacinação da população e tudo mais. Então, eu tenho um crescimento mais ou menos. Porque está em queda. Ainda está alta a natalidade, mas está em queda. Quando os dois se estabilizam baixo. Eu também passo a ter, então, um crescimento baixo. Então, isso é o que nós chamamos de transição ou mudança de uma situação que você tinha alta natalidade, alta mortalidade e baixo crescimento para uma situação de baixa mortalidade, baixa natalidade e também baixo crescimento. Bem, quem concluiu, nós vimos lá no slide passado, quem concluiu a transição demográfica? Países ricos que conseguiram fazer melhorias no seu sistema de saúde, incorporar a mulher no mercado de trabalho e todas as mudanças que a sociedade moderna trouxe e aí, então, concluiu essa transição demográfica. Que países que estão lá no começo, lá na fase 1? Aqueles países pobres, situações muito difíceis, como o Haiti, como países da África, que estão numa situação ainda, tem uma natalidade muito alta e a mortalidade também ainda é muito elevada, então você tem um crescimento baixo. Tem países como o Brasil, por exemplo, que ele está no topo dessa curva aí, né? Então, o Brasil, vamos pensar o seguinte, o Brasil está dando o tombo aqui da fase 2 para a fase 3. Ou seja, o Brasil estaria, vamos fazer de outra cor aqui, o Brasil estaria mais ou menos por aqui, o Brasil estaria terminando a fase 2, está na fase 3 e está tendendo a vir para a fase 4, ter uma população mais idosa com menor número de jovens. Bem, esse aqui é um outro gráfico que mostra coisas importantes para nós, né? Então, ele traz aqui alguns apontamentos que nós podemos fazer, né? O estágio 1, naquele estágio 1, aqui eu tenho uma população que nasce muito, que morre muito, o que acontece? Se eu olhar aqui, eu tenho poucos idosos, olha lá, faixa de 65 anos, eu tenho muitos jovens, olha, que nasce a molecada danada, a natalidade é alta, mas a pessoa não atinge a idade adulta, a qualidade da saúde é muito ruim, educação, mercado de trabalho, né? E eu tenho um número de adultos, né? Então, aqui eu tenho os adultos, no meio da pirâmide, adultos, esse assunto de pirâmide etária é matéria lá do oitavo ano, né? Então, na base, os jovens, no topo da pirâmide eu tenho os idosos e aqui no meio eu tenho, então, os adultos, né? Então, aqui jovens e aqui idosos. Bem, essa situação lá, quem está na fase pré-transicional, quando a população do país, né? Ela começa a cair a mortalidade, mas a natalidade ainda fica alta, como mostra aqui, o que acontece? Eu tenho um aumento do número de jovens, eu da base da pirâmide aqui, dos adultos, mas ainda tenho um pequeno número de idosos. Esse país ainda não tem problema com impostadorias e tudo mais. Bem, quando o país está na estágio 3, que é o caso do Brasil, né? Você tem uma taxa de natalidade em queda, né? A queda está escrita aqui, ó. E você tem lá uma mortalidade relativamente baixa. O que acontece, ó, você começa a ter o maior número de adultos, mas olha como já aumentou o número de idosos em relação às pirâmides anteriores, ó, né? Então, você pode ver que você já passa a ter um grande número de idosos na composição dessa população. O número de idosos aumentou, então, drasticamente aqui na pirâmide, no estágio 3, pirâmide etária desse país, então já está em uma mudança. E aqueles países que concluíram a transição demográfica, ó, então aqui é aqueles que já concluíram, né? Ó, conclusão. Aqueles que houve a conclusão, né? Deixa eu escrever direito conclusão aqui, que ficou horroroso, né? Vamos lá. Então, aqueles países onde já ocorreu a conclusão. O que acontece aqui, ó, você pode ver que você tem uma redução no número de jovens, né? Então, ela reduziu em relação às pirâmides anteriores. Você tem um número de idosos elevados em relação ao total da população. Então, ou seja, você tem uma população envelhecendo, reduzindo aqui, ó, e aumentando aqui, ó, né? Aqui era o contrário. Você tinha uma população maior aqui e menor aqui, né? Então, a mudança da transição demográfica gera uma mudança onde você tem muitos jovens e poucos idosos para uma situação onde o número de jovens diminui bastante e você tem um número elevado de idosos na população de um país. Isso é a transição demográfica. Então, esses outros gráficos também nos ajudam a compreender esse assunto. Bem, para finalizar, nós temos esse mapa aí. Esse mapa mostra para nós os países ou as regiões da Terra que tem a população mais idosa. Então, se você olhar aqui, né, ó, vamos dizer assim, ó, países que tem essa situação aqui, ó, do gráfico, ó, né, de 12,70, mais de 17% da população, mais de 17%, esse último item aqui, ó, mais de 17% da população idosos, né? Então, onde eu encontro isso? Onde essa situação ocorre, né, ó, aqui nos Estados Unidos, deixa eu mudar para uma cor aqui que talvez apareça mais, ó, nos Estados Unidos, no Canadá, né, ó, muitos países da Europa, né, ó, na Austrália, Nova Zelândia, Japão, né? Então, ou seja, as regiões mais desenvolvidas da Terra. E aonde que a situação, vamos dizer assim, né, ela é complicada, vamos dizer assim, onde você tem uma baixa quantidade de idosos ainda na população, ou seja, aqueles que estão lá na fase 1, né, você tem aqui, então, ó, diversos países da África, né, olha, diversos países da África estão nessa situação, né, aqui, ó, Oriente Médio, ó, na Ásia, né, também uma situação terrível de, 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 tá lá na fase 1 ainda, a maior parte desses países, né? E se você pegar países aí, é, na situação intermediária, o Brasil, né, o Brasil não tem uma população elevada, mas está tendendo, ó, vocês podem ver que na escala aqui, ó, o Brasil está descendo para a cor mais escura, ou seja, ele tende a ter uma população elevada de idosos rapidamente, próxima de 2030, 2040, 2050, arrebentando, população elevada de idosos é progestada para o Brasil nas próximas décadas. Bem, então, espero que vocês possam ter, né, compreendido esse assunto aí. Agora, vamos analisar, então, algum texto que mostra, então, como que está distribuída as populações nesses quesitos aí da transição demográfica que nós vimos lá nos gráficos anteriores, né? Então, aqui, ó, na Europa, né, a Comissão Europeia aí, né, das Nações Unidas, então, ela diz que lá ocorre o quê? O envelhecimento da população, é verdade, né? Mas qual que é o problema do envelhecimento populacional? Bom, são vários, né? O envelhecimento populacional, ele gera muitos desafios, então, viver mais é um privilégio, né, mas é um privilégio que as pessoas têm, os países têm que enfrentar, né, esse problema aí, ó, ele passa a ser um privilégio, mas também passa a ser um problema. Por quê? Porque, por exemplo, a Europa, que já concluiu boa parte dos países aí a transição demográfica, ela tem atualmente 4,4 pessoas em idade de trabalhar, né, ó, atualmente 4,4 pessoas em idade de trabalhar por cada pessoa com 65 anos. Então, ou seja, eu tenho uma pessoa com 65 anos, tem 4 pessoas trabalhando pra sustentar ela. Ah, beleza, então tem 4 pra pagar 1, certo. Bom, mas, né, pensando que essa população aí que trabalha, que é a população ativa, ó, ela vai o quê ao longo do tempo? Diminuir, eu vou aumentar o número de idosos, diminuir o número de jovens, com a transição demográfica a população vai diminuir. Bom, o que acontece no futuro? Então, eu tenho que pensar no futuro, né, ó, o que vai acontecer no futuro? O texto mostra, ó, o número de pessoas que trabalham por número de idosos em 65 anos vai diminuir, de 4 pra 3, 4.4 pra 3.1. Quando? Em 2025, perto, hein, nós estamos em 2020, e 2,1 apenas em 2050. Então, ou seja, nas próximas décadas vai ser 2 pra 1, ou seja, eu vou ter 2 trabalhando pra sustentar um idoso. Só que você imagina, pega a contribuição de um adulto trabalhando, ele não contribui com 50% do salário dele pra poder pagar um idoso, ele contribui com muito menos, né, então olha o problemão que quem governa tem pra poder sustentar os idosos. Outra coisa, os idosos, problema com saúde, lazer, tem uma série de situações que você tem que criar para o idoso. Bom, então, nesse caso aí, ó, a Comissão Europeia, né, os estudos aí da Comissão Europeia, ela colocou, então, 4 eixos, né, nesse caso aí, para os governos europeus, pra lidar com a situação. Então, o primeiro deles, ó, tá aqui, né, qual seria o primeiro? Integração do envelhecimento, ou consiste na integração do envelhecimento. O que que significa, né, prevenção ativa em saúde, adaptação das cidades, para quem? Para os idosos. E acesso à internet para eles. Então, esse é o primeiro eixo. Qual é o segundo eixo? O segundo eixo tá aqui, ó, segundo. Desigualdade de gênero. O que quer dizer isso? As mulheres europeias, assim como todas as mulheres do mundo todo, elas ganham menos que os homens. Bom, e aí? Aí elas se aposentam, ficam velhas e vão ter um salário menor, né? Então, olha só, que problema, né? Outra coisa, elas também trabalham mais na economia informal. A economia informal não gera renda no final da vida, não aposenta, né? E tem outro problema ainda. Além de elas ganharem menos, viverem mais e trabalham mais na informalidade, olha só, vivem por mais tempo. Então, suas pensões são menos elevadas, ou seja, elas ganham menos lá na velhice, que precisa gastar com remédio, com saúde e tudo mais. Então, olha o problemão que o governo de um lugar que tem boa população idosa tem que enfrentar. Bem, três. Terceiro eixo. O consumo, né? O consumo dessas pessoas. As pessoas idosas não vão consumir o que consomem os jovens. Então, tem que adaptar os produtos para essas pessoas ou serviços. E o quarto eixo, o quarto ponto aí, né? Que as pessoas que têm um país que tem uma população idosa, eles têm que lidar, no caso, então, a Europa, que já passou por essa transição, a maior parte dos países, o acesso dos idosos à vida social. Ou seja, diversão, lazer, turismo, né? Então, criar soluções para simplificar aí a vida dessas pessoas nesse campo, né? Ou como preferenciais, ou taxas preferenciais, ou condições preferenciais, né? Para exames médicos, ajudas cotidianas e tudo mais. Então, ou seja, se um país que tem, atrás dessa demográfica, um, tem uma população jovem grande, tem problema com educação, porque tem que criar muitas escolas, creches, investir massivamente, né? Na educação. Um país que tem uma população idosa, como é a Europa em geral, tem também seus problemas para enfrentar, como nós vimos aí nesses quatro eixos, né? Não é fácil também, então, ter suas dificuldades. Analisando a pirâmide, então, desses locais, nós temos, então, aqui a primeira, a Europa Ocidental, a parte mais rica da Europa, né? E aí, nós temos três situações, 1950, 2019, 2050. Então, você tem aqui, em 1950, você tinha uma população de jovens relativamente grande, ó, e o idoso pequeno. Agora, se você pegar aqui, né, 2019, você pode ver que o número de jovens, ele já deu uma reduzida, você tem um número maior de adultos, mas olha como cresceu o número de idosos. Se você pegar, então, a pirâmide projetada para 2050, né, olha como vai aumentar o número de idosos na população e olha como que diminuiu aqui, ó, o número de adultos e como diminuiu o número de jovens. Bem, então, a transição demográfica vai continuar ainda para a Europa até os próximos anos. A tendência é ter mais idosos ainda na formação da sua população. Bem, mas vamos analisar como está o Sudeste Asiático, um lugar que tem uma população gigantesca, né, então, nós temos uma população grande, a pirâmide é gorda por causa do número da população. Mas olha como que o número de idosos lá em 1950 era pequenininho aqui, e olha como que ele aumentou, e olha qual a projeção de aumento para ele mesmo na Ásia. Então, a população aumentou em geral, as pirâmides, as três pirâmides, elas engordaram, porque a população aumentou, mas olha em relação ao total da população, né, quando você compara aqui o idoso com o jovem, quando você compara aqui o idoso com o jovem, você tem bastante jovem, mas olha só como que já ficou mais próximo aqui, ó, então, olha a redução aqui, ó, que vai ocorrer no número de jovens, e olha como que vai engordar lá o topo da pirâmide no número de idosos. Aqui, a situação da Oceania, né, então, olha aqui, ó, quase praticamente não tinha idosos, né, e olha em 2050, olha como que a população idosa em 2050 vai aumentar. E se você olhar aqui, ó, você consegue ver nitidamente, né, a redução aqui, ó, do número de jovens vai continuar acontecendo. Então, como eu disse lá no texto inicial, todos os lugares da terra vão passar por essa mudança ou por essa transição demográfica, uma mudança onde você tem muitos jovens na população e morrem muitas pessoas, e para um lugar onde as pessoas passam a viver mais, mas também passa a ter mais o número de idosos, diminuir o número de jovens, e a forja de trabalho da população nos locais tende a diminuir. Então, é um problema que os governos sempre têm que enfrentar. Bem que nós podemos aprender, fechar aqui com o assunto, que se a população é jovem, a sua população é idosa, não importa, né, transição demográfica inicial, transição demográfica concluída, os governos sempre têm problemas para equacionar e para administrar com relação às suas populações. Muito obrigado, até uma próxima aula.